NAMASCAR SVRAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJI-RAJ A partir da Médhéyugina, a cidade de Nava é muito importante. Mas o povo do povo do povo do povo do povo do povo do povo, do povo do povo do povo. O que é isso ainda está sendo bem pequena. Mas em um recurso da Sandervapustaka, é um passo que é o último arquitecto dos forres de in medieval India. Há totalmente mudado sobre a construção da attribute de la cunha. Mas o rio do auf o rio é uma forma de grandeza. O que é isso? E aí, o que é isso? Então, o pequeno país vem ali, mas o dois preços são diferentes disponíveis. Então, se tiveram uma posição que cada um não estiver mais semelhante. A questão é que o projeto de presente no mundo tem as pessoas que fazem o presente, é o resultado do prática. E aí. Então, se quiser rel privo contra ele o Скai se desenho Вы. thì, ele explica as forma como único no 170. Então você seさん viva-ent Karena o 112. Então, as maneiras, heres e um erro como образом. O que é o que é o que é o que é? Então, o que é que o que é que há, tem que ter negociado? Então, o que é que há de ter a pensar em que há dois países de Shivaji Rajan? Uma vez que eu falo, que eu acho que há um dia de que eu quase falo. Então, eu acho que não é um dia, mas não é que eu falo. Mas, quando eu falo em uma vez, eu falo em que tem dois, E aí, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Ever destined to conquer a part of the world, he had studied with extreme care everything about the duty of a general and that of a soldier and above all, the art of fortification. This is how he understood better than the ableist engineers. This is how he understood. If an engineer was the president of the United States, he was the president of the U.S. Que essas opções há muito, e a maior coisa para a qual a cоновade, a cоновada e cindação de corpos, a cundação, e cunha de corpos estão em um grande destaque, para que os a outros c embarrasses de corpos, que que ouviu o cão de corpos, a cundação, e assim, isso é um palco, e como tudo bem, tv fiando, a cada cava, Há um grande corte e cê o cundão, É uma questão de uma estratégia. So tactically constructed that it looks like a fortress built by Europeans than by Indians. Following European methods, he broke up tremendous boulders, built tanks, constructed edifices and all other requirements of warfare. This is the purpose of the shivaji Rajan, which is the purpose of the work of the people that have been made. That's how we showed. And the purpose of the killing of the shivaji Rajan is the purpose of the shivaji Rajan, which is the purpose of the shivaji Rajan. Sattvai Swarajyacha sattva kasha madhe ahi Ter-te kille madhe If forts don't function Then with assault of enemies The area will be open prey Bhaqshasthanis padel saggad Muklaavartis padel saggad He is there kille nastil tar And population will suffer Devastating the kingdom Janatela techa Traswil And Rajya Vinash Pavel If this happens Then the entity of nation Gets Vanished Shuvaji Rajya Gada kade Rastriya Asmitecha pratik Mhanu nahi paata Et lakshad gya Yaa gadaavarti Phadaknaara cho bhaqwa Dvajay To ek asmitecha Eka mulya cha Eka vishal dheya cha pratik Ane ase ari shay Tien shay Gada jewa ashtat Tien waila Apo aap Tumhi zo parwat maa tha Pahata Teghade to mhala Bhagwa Zaripatka Haa phadakta na Dishtho Tumcha mana madhe Security nirman Aani tia cha bhouti Tumhi bhaantai Kya atami swaraj jata hai Atami suraj jata hai Mhanu te vaakya far Mahatwa cha hai Entity of nation How it is related To a functioning fort Gada kille Aani desh Yahan cha natak Aani purhe This kingdom was created By his highness The senior most king Shivaji Because of forts only Aaniya patr Lihedare Apo leala Saangta hai Shivaji rajan cha Dura drushti Mulhe He shagli Kille Ithe Banle Marathi Riyasati Madhe Apar chan Killean Var Saat Parichche De To bhuya Aapan Riyasati Madhe Sambha Shana 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 Dharbar Madhe Now Enough Of forts It's Expenditure Without Reason As a farmer Makes bunts and Fence For his farm So are forts For the kingdom As ships are Made by putting Screws at At places Chwani Wood Plants So do Fords Make the Kingdom Strong Nagda Chao Phadaz Oadta Na Ze Kaam Screw Karta Tej Kaam Kille Karta They They Make People Like Auran Jeb Spend His Lifetime Auran Jeb Auran Shana 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 Prophetic Bagnar Bagna Bagnarod Bagnarod E como você disse, hoje o nosso Iso-System foi criado por Tashi Shivaji Rajani e Gadancha-Baptit-Keleli. Grand Duff, o primeiro inglês historico de Marathas. Então, várias funções within a ford, como a entry e a exit, mas, você trabalha em algum lugar, 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 você trabalha em algum lugar. Você vêe todas as canra para trás, mas, você trabalha em algum lugar e reelou, você vê tudo bem e sa benefits da Argentina. Doutora, ela não vai ver como a empresa chorando. que eles estão disponíveis. Watchtowers, burus. E a segurança supervision, a segurança deque. Management of resources such as water, paani, grains, fodder, chara, ammunition, darugula, weapons, shastra. E a segurança vaivasthaapan paio. They were governed by strict rules covering every detail of each process. Job description of departmental heads were fixed so minutely. Vibhaga Pramukho is a job description that it was impossible to break rules. And all this was achieved with optimum and minimum expenditure. Shwaji Rajan said, it's a hard thing to say that only the money is a gross and money. It's not as far as as far as And the money could be that should be the money in Para não ter uma boa dwadoura, porque eu vou colocar o atleta na parte de retrasse. Para Zagradar, todos os crazyhos, tem um o que você faz com os quais são, o que você faz com você, a súa em que você faz com os quais são, quem você faz com os quais são, as famosas que a Criança Criança no Brasil, eles fazem com o que você faz com os inquietos. Nós temos hoje's tira da contingência plan. Então, o que é isso? Com a reação de lavagem, as reações de lavagem, como o pão? São os reações de sopar, para proteger men's eminacion e weapons. E isso é todo o supervision. É o primeiro-procedor de operação. SOP para manter, incluindo a plantação de tree e horticultura. É isso, não é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 E aí, o que é que a gente vê que é o 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 que é? Mas o que você vê é o caso de uma pessoa que é um especial de recrutamento, então você vai ter um seguro de acordo com isso. Então você vê que você vai ter um seguro de garantia, e também você vai ter um documento também. O caso de uma pessoa que você tem um especial de pê-scala, porque você tem um problema de estar em casa, um problema de estar em casa, você não vai ter a sua vida. E aí, todos os pensamentos estão colocando em strict rules of conduct. Então, eles estão passando em stores. Estou em que estão se tornando em stores. E aí, todos os pensamentos estão colocando regular inspecção e tour. E aí, todos os pensamentos estão colocando em torno de correspo. Então, eles estão colocando em torno de correspo. Então, esse é um sistema. E, eu acho, que é isso. that in those turbulent days when the loss of a ford through treason was not uncommon Shiva ji did not lose a single ford through betrayal or stratagem For Mahatwa ji goeshtai ki ti vivaastha fakta niyamaanchi and vasthunchi snahi ter vivaastha mansancha sandarbhatli suttha Aani gadavarati rahana arya mansancha manodharia tikauna kama suddha rajan ni atishe astheni kelelele ashna Bariyatsh mohi mancha adhiya aplelele ashashita ki shwaji maharaj pramukh gadaan na bheed dheeta pahata at swari cha nimiitthana kundtahi gadaakadhe gelae tera gadaala nimi bheed dheeta tiyamun hai saggla tencha dhoket satat firat ashna manje agaraya cha bheedtila zai cha adhi suddha teta mahatwa cha gadaan na bheedti dheeta at sagli vivaastha swata pahata at ndi tini vivaastha iitkhi changliyotit kai paddhati ne edhaare kai chi balasthana kai shatru cha problems kuthe he segla jar mahatiti vahecha aseel tahr mahatiti chich gara jaya you require secret information and bhununa apan eka interesting bhaaga kadeetho ki shivaji rajan cha gupta her khata kasa kaam karaecha the intelligence department shahiste khana cha sandarbhatla he vidhana hai punayaka pardeshi nirik shaka cha but in spite of all these precautions he shahiste khana said or planned nothing that shivaji did not immediately learn manje baga kai ki shahiste khana ne khoop saari kari ji getli ashna ki tya cha halca li tya cha darbaraj je kai hote te shivaji rajan na samzune padi ya sagla ya bhoshti shivaji rajan na samzut ho tia karaan shivaji knew how to make new friends with many and like his wealth his friends were innumerable and they sent him information every hour madja hazo flow of information and channel of information there is also a lot of networking in the world that's why we have a great idea so we have the idea that in the world that the vijapur the shivaji rajan na ha sit and sit and sit and sit and sit and sit and see when he comes to the food that's why the shivaji rajan is a great idea that the shivaji rajan O que é o que é o que é o que é? Então, não nos vamos considerar que estamos a liga do Estado. O que é que o Estado de dizer que os Estados Unidos estão novos investidos, o Estado de sucesso, é que o Estado de reportar. O Estado de reportar é que se não tem um problema, mas o Estado de dizer que os Estados Unidos estão sempre nos progando. Embora-se o governo que existe, não é oposto completo? O governo deles serve o seu universo, não é oposto que a gente não existe. Como você que tem, aão com um país, não é obrigado a convosco. A gente vê que Bairr Ji Naik nesse momento, por isso que não haíamos feito a trabalho de Bairr Ji Naik. Não, mas, eu não me lembro, que não está aqui, porque a gente não tem que o Departamento do Bahir Ji Naik. Mas isso não é uma departamento. Não precisa fazer isso. A parte dos primeiros não é uma departamento. Mas o que é a nova departamento? Qual é a informação? Isso não tem o próprio sistema do conhecimento. O que esse sistema do campo é importante. O que é o computador? O que é o laboral da Lala Maha? O que é a commandador operacional? O que você precisará em todos os informados? Então, você tem essa informação. Ok, eu acho que é um problema com o senhorajirajão, mas não tem nenhum problema com o senhorajirajão. Mas o senhorajirajão é o senhorajirajão? É isso aí que o senhorajirajão está fazendo o senhorajirajão. O senhorajirajão está fazendo o senhorajirajão. O senhorajirajão está fazendo o senhorajirajão e o senhorajirão, que é um senhorajirajão, o senhorajirão. A senhorajirão está fazendo o senhorajirajão. Ele tem que fazer o artigo. Ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer o caminho para a cidade, um comente, o encontro para que o senhorajirão. Ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer um trabalho de tudo, ele tem que fazer isso. É um exemplo interessante. O que é isso? Bem, o único sistema que está criado é muito importante para o tipo de coisa. Por isso, o tipo de coisa é muito interessante. Isso é uma forma de ser uma pessoa mais livre. E quando a gente tem um tipo de um e-compeçoado, Agora, não é? E no 7 April, o 8 April emperora orders a inquiry sobre a secret correspondence com o Shiva Ji. Ele diz que o Emperor é a Uraãnja. O 8 April emperora é a Uraãnja. Ele diz que o Agravun Shiva Ji era só um sujeito. Ele não foi um sujeito muito, mas ele não foi o sujeito. E no 8 de julho, o 8 de julho, ele era o sujeito de um sujeito. Com dois outros personagens de Mughal Arby. Essa é a sua alma. e que ele tinha mostrado a que ele tinha mostrado não apenas todas as cidades incluindo as pequenas townships do país mas também as lands e as buchas de que ele tinha preparado a very exact charts é muito bom nós estamos falando de lakshatil aqui nós estamos falando de Nakhashan Baddel Shiaji Rajan Guptehir Khatia não estamos preparando uma grande grande a grandeza e se levante a grandeza em que todos nos motivos os visitantes e que todos nos visitantes a foda e talvez as cidades e as buchas as todas as versões e as cidades estão preparadas e que todos se LDs estas perguntas e que o governo de Guptahar ganhou um trabalho de Guptahar. Em 21 anos, a cidade foi um interessante. A cidade de Arangabad é um lugar de 55 km de Jalna. A cidade de Sivaji Rajan é um movimento de força. E eles estão fazendo isso. o que foi a sua vida por enquanto, que o que aconteceu com os senhores? A final do mundo, o senhor, pode ser feito com esse processo, a partir do mundo, os senhores estão fazendo isso, mas isso é um plano. Então, o que já está a possibilidade de ser que não seja a possibilidade de ser o que já está a possibilidade. Mas o que já está a possibilidade de ser feito, o que já está a sua proposta, E aí, o que é isso? O que é o que é que nós estamos mostrando? Ou seja, esses gupteiros são todos os gupteiros que estão fazendo. Eles são postos do seu gupteiro. Como eu estou dizendo, Hã, Sandarbha Baga. Although Shiva ji counted much upon his bravery, Shouriavarti, Swatache, Vishwa Sotha, and upon what he could do by open force, manja, apalea Sainyavarta, Vishwa Sotha. Swatache, Shouriavarti, Sainyavarti, Takadi Varti. Nevertheless, being a clever person, he had in every court his own men and spies. Sagadarvaranche mede, teche manasa asai che. Example of Adilshai governor, recounted, Shiva ji was more absolute in Bijapur than the king, Adilshah, who ran there. Manja, haa suda pardeshi manasa ne lelele. Ega paan lakshat gehu, he is a networking system nastina, taa Shiva ji raja agravn suddha kasee bhaher padhli asti. Tya kala madhe suddha, aurang jeba ce jewunhe kahi pramukh sardar daragdar hoti, tya ancai abhya Shiva ji raja nne kelela sotha. Ki wazir ayazam ayeta tachakade zai chau, tya ala kasha padhati nne tachashi bholai cha. Dusra, eeg jo bakshi ahe tach, Amin Khan. Haa Amin Khan ala kaay padhati nne tachashi bholai cha. Haa shagla cha abhyaas karun agare madhe tya tiyatya abhyaayla shivaji raja tiyatya manasa la bhekhi hoodhe. Haa so shagla abhyaas hai, haa abhyaas mahani jai mahiiti shivaji raja nne denari eek yantrana nishchit panhe tikde aashnaar. Munun aaplela diishta ki ya sagla ya gupta heranna kiwa ya yantrana la shivaji raja vivastit padhati nne paise hi dai che. Haa french governor aaplela sanktoye martin, Shivaji also paid his spies liberal who have given him considerable facilities for his conquests by the sure information they had supplied. Tiyamule Shivaji raja heepan bhaghae che ki ithe aaplela paise chi thaili sudda sail soudli baije kaan ithe aaplela far muhatwa chi mahiiti meelare. Munun, shaglae shatru hote na tiyanna sudda ya mahiiti hote ba raka. Ritish loka niipan lele all these parts being spread with his spies. Asa madras makarana dakshini dikvijayati in October 16th. Tiyamule even tiyan ingratan na mahiiti ki java shivaji raja niktat dakshini dikvijayati sarkha swari saati. Tiyamua tiyancha aadhi tiyancha guttayar khata hai kariya ratu hota. Aani aaplela haa ek dusra 28 marg shoda se 28 chya ek sandar vallab ganga daas. A trader at surat caught as shivaji spy by mughal governor. Arthata chahi antarana ashnaarat tiyancha mudeh pakaadle jana yaa shaglae bhooshti ashnaarat. Paar kiti prakare shivaji raja yaa anga kade aaplela raajjaya cha bhahai che tii gooshto far mahatwa che. Aekabazunne gaad haa aaplela dishnara hai. Aekabazunne gaad haa aekabazunne vyakta hai. Aekabazunne moorta hai. Aakabazunne gaad haa aaplela dishnara hai. Aakabazunne gaad haa aaplela dishnara hai. Aakabazunne gaad haa aaplela dishnara sivaji raja yaa aaplela dishnara. O que é o que é o que é o que é? E como é que você conhece o que você conhece? Essa é a questão de todos os problemas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô, por favor. Namaskar. Legenda Adriana Zanotto